A partir desse momento quem gosta de ouvir se liga Como Deus está conosco, vai sair tanta cantiga De estremecer as bases do prédio do Vila Antiga Faço mais uma cantiga e é a primeira do mês Eu trouxe versos gostosos igual a imputíveis E o meu coração de festa pra festejar com vocês Estou aqui outra vez e pra Jesus a gente apela A cantiga de janeiro além de grande foi bela E nós vamos fazer milagres pra não ficar longe dela A noite vai ser tão bela de festa de alegria De baião e de viola, de tema, de cantoria Eu cheguei como um veículo e a mão de Jesus me guia Pra chegar onde eu queria, meu pensamento adivinha A plateia é educada, o ponto é primeira linha Quem canta aqui faz história e eu vim pra fazer a mim A noite não era minha, não era meu festim Mas é Galdino não veio e graças a Deus eu vi Meu coração pula tanto que geme dentro de mim Não vai sair verso ruim pra ver se alguém se comove A gente faz dez cantigas pra quem gosta e quem promove Mas também se erra uma, põe no mato as outras noves Hoje a gente se comove com repente sensuais Com as cordas da garganta e com as cordas de metais É só até onze e meia e eu quero que seja mais Só dos meus sonhos principais eu posso aceitar palpites Rogério vai cantar bem como nos outros convites Eu gosto de fazer teste pra ver quais são os meus limites Feito em diversos convites que é pra gente cantar bem Deus chegou aqui comigo diante desse nosso trem E pra nossa felicidade chegou com vocês também Eu luto pra cantar bem e sei quanto a carga é pesada Não vou preencher o tempo com canção nem com piada Que quem tá pagando a gente não quer conversa fiar Uma cantiga animada eu tô pronto pra cantar E se você tiver peso sem pena pode botar Quanto mais a carga pesa mais eu gosto de levar Eu tô pronto pra cantar O tanto que o povo adora Os anjos não abandonam quem faz o bem toda hora E Deus não apaga as estrelas antes da noite ir embora Tá só começando agora uma noite de prazer Se tiver petróleo e cair Se tiver petróleo e gás bote aí pra derreter Que cantiga de comadre eu não gosto de fazer Vamos esquentar pra ver onde o verso faz sentido Quem gosta de ouvir repente pode aguçar o ouvido E prepare as mãos que eu só gosto de cantar sendo aplaudido Eu perder também duvido não quero cantar atrás Eu já tô acostumado com palco de festivais Eu já tô tão calejado que a cela nem pesa mais Eu sei que somos iguais e o pensamento controla Rogério só canta sério se eu brincar entro na sola E eu também não dou moleza pra cantador de viola Eu sou mestre nessa escola por isso mesmo é que vim Me acostumei nessa guerra e na guerra não tenho fim Que é difícil um guerrilheiro acertar a bala em mim Eu só necessito enfim provar que sou talentoso Cantar pra ganhar dinheiro, andar pra ficar famoso Que em casa ninguém faz fama a não ser de preguiçoso Nesse caminho espioso também sei encontrar flor Eu também cheguei preparado pra disputar com o senhor Porque Jesus é meu guia e Deus é meu protetor Vou por onde você foi e por onde o povo comandar A fonte que eu tiro versus duvido um cabra secar Se quando eu tiro um repente Deus bota dez no lugar Eu nasci pra ensinar quem nunca se comporta Eu também já aprendi a pluma a estrada torta E meu couro é grosso de um jeito que faca fina não gosta Com o povo com você se importa e devagar eu me declaro Vou fazer juiz ao cachê que é pra ninguém achar caro E feito atirador de elite na hora certa eu disparo Eu não quero ser avaro nem lhe chamar maldizinho Me arrasto como serpente e vou como passarinho E quem sentar da minha banda sabe que não tá sozinho